A Nascimuê A Nascimuê A Nascimuê A Nascimuê Sao! A Nascimuê 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Pegueira! 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 Para aqui, Osana! Paiqueira! Oana, oana! Cama! E como pode fazer essa sua fita? A sua fita está no lugar. Y'all know what? We'll be right back. We'll be right back. Yes! We'll be right back. 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 We'll be right back.